Chagas, o boletim epidemiológico da situação da Covid-19 aqui em Sorriso dessa segunda-feira, dia 4 de outubro, traz números bastante positivos, apesar de ainda termos novos casos sendo registrados ultimamente. Nessa segunda-feira, Sorriso contabiliza desde o início, esse número diz respeito aos casos que foram registrados desde o início da pandemia, 18.308 casos confirmados da Covid-19 até agora. São apenas quatro novos casos desde o último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Saúde no sábado, dia 2 de outubro. Então são apenas quatro novos casos em 48 horas. Desse total dos 18.308, 17.913 pessoas se curaram da Covid-19 aqui em Sorriso. Atualmente, Chagas, há 163 pessoas ativas, ou seja, que ainda estão contaminadas pelo coronavírus. Ao todo, quatro sorrisenses estão internados, dos quais dois estão em leitos de UTI e dois em enfermarias. Hoje, 182 pacientes com sintomas estão recebendo acompanhamento dos profissionais da Secretaria de Saúde. E apenas um profissional da saúde e saneamento está afastado devido à doença. E a informação mais importante desse boletim, Chagas, é que não houve mortes. A gente já está há dias sem registro de mortes em decorrência da Covid-19. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.